Música 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 Sair pra curtir o som Onde vem que eu te coloquei O papel do céu é bom Não cuida de mim Sair pra curtir o som O meu já contiçou, e subiu o meu rindo Só porra, o meu rindo da mão E eu te amo, e eu te amo E eu te amo a manhã E eu te amo 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 E a minha fantasia eu vou Hoje eu tô com o fim Eu sou pra gente ir embora E eu vou Com a pena da minha mentira Meu mal pra sua vida chegar Como eu me vou Essa vez eu me sou Se for Nunca me vou Essa é a minha volta Eu morro no amor Eu chego de um uniforme Eu vou Sempre a energia é como os calor Essa é a minha dissi Caimando a nossa eleação Eu sou do amor Eu chego de um uniforme E meu plus calor Sempre a energia é como os calor Essa é a minha dissi Caimando a nossa eleação Eu sou do amor Eu sou do amor Capítulo 7 Esse é só, cara.